Estou jogando Rise of the Ronin, ou Ascensão Ronin, né? Jogaço, Team Ninja, Playstation, e estou preparando as coisas para fazer início, primeiras impressões, review, dicas, todo aquele conteúdo que vocês estão acostumados. É um dos jogos que eu mais estou esperando esse ano, e ele sai no mesmo dia de Dragon's Dogma 2, que é, acho, talvez o jogo que eu mais espero esse ano. Então, manos, vamos manter a coisa organizadinha aqui. Se manter organizadinha, todo mundo joga, né? Essa é a frase. Vamos lá, informações que eu preciso dar para vocês é que no dia 11 de março, 11 de março, às 19 horas, poderei trazer primeiras impressões, sem imagem nenhuma. Inclusive, essas imagens que vocês estão vendo aqui, não são minhas, estão lá no canal da Playstation, é a Gameplay que eles já mostraram, é um dos trailers que eles já mostraram, tá bom? Um pouco dos conteúdos. Tem bastante conteúdo, acho que hoje acabou de sair no canal da Playstation Brasil, inclusive, com legendas em português do Brasil, os bastidores do jogo. Eu ainda não assisti, assistirei em breve, mas é muito legal, acho que tem bastante gente empolgada com esse jogo, a gente tem motivos para ficar empolgado com a Team Ninja, certo? Já no dia 21 de março, às 8 horas da manhã, é a queda de embargo aí dos primeiros conteúdos finais do game, tá? O que isso quer dizer? Que eu trago meus conteúdos aqui, é, eu, há muitos anos, eu venho tomando muito cuidado com spoilers, com coisas que podem estragar as experiências de vocês, mas a coisa não está assim na internet, então esse aviso é duplamente importante, né? Porque, obviamente, produtores de conteúdo que você gosta e confia que estarão com o jogo não vão fazer isso, mas fique ligeiro com barra de busca, rede social, para não tomar possíveis spoilers, principalmente a partir do dia 21 de março, às 8 horas da manhã, horário de Brasília, tá? Já estou falando do horário de Brasília, não sei se tem mudança de fuso horário até lá, se tiver qualquer mudança de fuso horário, não, nem sei, eu nem olhei, mas às vezes acontece, tem mudança de fuso horário de verão, não sei o que, mano, e aí muda um pouquinho esse horário, uma, duas horas para frente ou para trás, tá bom? Mas a princípio é isso aqui. Pati, o que você já pode falar do jogo? Nada, zero, eu não posso falar um A sobre o game, então eu vim aqui trazer só a parte informativa de que estou jogando, de quando começa a cobertura e de que sim, trarei a cobertura completa, tanto dele quanto do Dragon's Dogma 2. Vocês estão me cobrando, pô, Pati, cadê o Dragon's Dogma? A gente ainda não lançou o Dragon's Dogma, né? E algumas coisas dizem que a gente vai receber ele aí bem em cima da hora. Ou seja, para mim vai ser bom porque eu vou conseguir fazer a cobertura dos dois tranquilamente. Por outro lado, vai ser ruim porque enquanto eu vou estar bem tranquilo para cobrir o Rise of the Ring, eu não vou estar tão tranquilo assim para cobrir o Dragon's Dogma. Vai ser tudo meio corrido ali no período de lançamento, mas eu conto com vocês aqui acompanhando, então não esquece de ativar o sininho das suas inscrições, deixar um like nesse vídeo é super importante porque mostra para o YouTube que você quer ver conteúdo de Rise of the Ring aqui no meu canal, tá bom? E, mano, se você está curioso, se você quer ver mais gameplays, se você não sabe nada sobre o game, é como eu falei, nos canais da PlayStation, tanto o gringo quanto o canal PlayStation Brasil já tem bastante conteúdo, tem gameplays em comentários se você quiser assistir uma parte da gameplay de canal gringo, eu não sei como eles fizeram esse acesso, mas eles têm. Então tem bastante conteúdo, se você quiser, não fique curioso, a expectativa do jogo é muito bom, é Team Ninja, é um jogo que realmente, é mais um jogo que promete da Team Ninja, né? Eu não lembro algum erro da Team Ninja, né? São só jogos excelentes e esse jogo realmente está parecendo que vai ser, ó, delicinha, né não? É isso. Então nos vemos aqui, só para avisar, ah, e esse vídeo também é super importante, porque se você quiser algum conteúdo em específico, mande no campo dos comentários, tá bom? Patife, quero aquilo, quero dica, quero tutorial, quero review, as datas estão dadas, mas o que vocês estão pensando sobre o jogo me ajuda a produzir o meu conteúdo, tá bom? Então o seu comentário, ele é muito bem-vindo. É isso. Tamo junto, um beijo, e eu acho que eu falei de jogos, e hoje com esse vídeo sair, vai talvez já ter a demo disponível do Dragon's Dogma 2, tá? Correria, vamos com calma, vamos jogar de tudo, Patifinho vai cobrir geral aqui, não vai deixar ninguém descoberto nesse momento bom dos games, né? Vai ser loucura, mas vai ser legal. Beijo, é nóis, até a próxima. Tchau, tchau.